Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui num jogo chamado Spider, gente, estilo Pig, que é a mesma coisa que Pig, só que é uma aranha. E, gente, eu tô com medo, porque pra quem não sabe, acho que eu nunca falei aqui no canal, eu tenho pavor e medo de aranha. Então, gente, vamos ver o que vai estar aqui. Já deixa o seu like e bora lá, então, ver e jogar esse jogo. Gente, vamos lá! E tem aqui uma historinha, né? Então, vamos ver. Bom, gente, eu não sei muito bem como é que é, mas esse aqui é o Bob, né? E a gente tava ali num acampamento e tudo mais, né? De boa, assando um marshmallow. Gente, bom, daí... Ele tava falando ali alguma coisa, contando alguma coisa, a gente não sei muito bem como é que é a história aqui. Tá, tem um caminho ali, gente. Eita. E ele ouviu um barulho. Gente, tá vindo um barulho da floresta. Ele vai checar isso e ele já volta. A gente vai checar o que tem lá, esse barulho, né? Então, lá foi o Bob, gente. Eu preciso ver o Bob. Ai, eu tô ali observando com os braços tudo bugados. Ai, ele foi atacado e ele mandou a gente correr. Não, gente, morreu. Ok, o Bob morreu. Meu Deus. Gente, tá. E eu corri, assim, vida louca e fui sem caminho, né? Enfim, gente, vamos lá. Então, a gente tem que escapar aqui, né? É basicamente igual o Pig, né? Acho que vocês conhecem. A gente tem que pegar as chaves e ir abrindo os lugares e tudo mais, gente. E eu tenho muito medo de aranha, gente. Eu tô com um pouco de medo aqui, né? É porque... Ai, gente, eu tenho pavor de aranha. Sério, vocês não têm ideia. Sério. Ai, tá. Eu tô com medo de ir lá embaixo porque eu não sei onde é que spawna aranha. Gente, eu tô com muito medo. Tá. Ai, pra onde eu vou, gente? Eu não sei. Tá. Eu vou pra... Ai, que susto, menino. Ai, 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 ai. Olha lá. Ai, olha lá. Ai, gente, que bicho mais feio. Gente, é muito feio. Tá, eu nem sei onde é que eu vou com essa chave aqui, né? Com essa chave de fenda. Não, aqui não é. Acho que aqui também não é. Gente, eu não sei onde é que vai essa chave de fenda. Tá, eu sou um pouco nobe aqui, né? Pra fazer as tarefas. Mas vai dar certo, gente. Olha a laranha, gente. Vocês viram, gente? Ai, meu Deus. Tô com medo. Ah, gente, pra quem não sabe, esse chapéu que eu tô usando aqui tá à venda no Roblox. Quem puder comprar... Só que eu não sei ainda se eu vou fazer, deixar ele como minha skin, sabe? Isso aqui não é de pegar. Eu querendo pegar ali. Eu não sei se eu vou deixar como minha skin principal, sabe, gente? Mas por enquanto eu não sei. Comenta aí se vocês querem que eu mude minha skin principal. Tá, vamos voltar aqui pro jogo, procurar... Gente, eu não tô achando as coisas. Eu não sei onde é que eu vou com isso aqui. Porque, né... A laranha! Ai, meu Deus, aranha. Tá. Preciso de uma chave laranja. Eu tinha visto um menino com a chave laranja aqui. Ah, pera. É você que tem? Aqui é ele. Bom, o que que tinha ali? Eu não enxerguei o que que ele pegou, mas tudo bem. Ah, acho que aí conseguiu o spray, gente. Beleza. Tá, eu não tô achando nada. Eu tô rodeando o mapa aqui umas 10 mil vezes e eu não tô achando nada. Meu Deus, o menino! O que é isso, gente do céu? Tá. Tá, tá todo mundo aqui procurando igual... Igual. Igual desesperados, né? Porque acho que... Sei lá. Tá. Gente, eu tô ouvindo... Meu Deus, o que que é aquilo? Gente, alguém morreu. E morreu. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Achei uma chave. A chave vermelha. Onde é que será que ela vai? Beleza. Eu sinto que eu já vi essa chave vermelha em algum lugar que era pra usar. Acho que... Ah, eu sei onde é que é. É naquela porta. É numa porta ali, gente. Tá. Ah, esse negocinho a gente também precisa, eu acho, né? Aranha. Tá. Enquanto ela vai lá, a gente vem aqui e a gente abre aqui e pega a chave azul. A chave azul é lá em cima, né? Beleza, gente. Tá. Ai, eu não quero dar de cara com a aranha, gente. Vamos pegar aqui. Ai, gente, o barulhinho me dá agonia. Gente, quando eu vejo aqui pessoalmente... Ué, por que não tá abrindo? Quando eu vejo pessoalmente uma aranha, eu dou um grito. Mais um grito que vocês não têm ideia. Bom... Gente, eu não consigo sair. Ai, eu morri, gente. Que susto. Quando eu falo que eu dou um grito, é exatamente isso, gente. Vamos lá pra mais uma partida. Meu Deus, meu coração. Gente, vamos lá. A aranha vai escolher quem vai ser a aranha. E eu não espero ser escolhida, né? Porque eu já tenho medo. Agora imagina ser uma... Ai, gente, eu não acredito que eu fui escolhida. Meu Deus, gente. Então, bora lá, né? Vamos ver o que vai dar isso aqui, gente. Ai, meu Deus. Então vamos esperar a historinha passar aqui e eu já volto com vocês. Gente, olha só isso aqui. Que horror, gente. Gente, olha o tanto de patinha. Gente, que bichinho mais feio. Gente do céu. Não gostei. Não gostei. Bom, aqui parece que a gente pode escalar as paredes pisando essa parte roxa, né? E a gente pode colocar teias. E o nosso objetivo é matar todo mundo. Gente do céu. Tá me dando agonia, gente. Eu não gosto de aranha, sério. Me dá agonia, sabe? Ai, credo. Tudo bem. Vamos aí que tem um menino paradinho ali. Ai, gente, o barulhinho que ela faz. Gente do céu. Ih, que horror, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha o jeito, gente. Meu Deus. Ok. Já foi um, gente. Já foi um preso aqui. Hoje eu não sou a Natasha Panda. Eu sou a Natasha Aranha. Natasha Aranha. Eu sou a Natasha Aranha. E eu vou pegar todo mundo. E vou botar na minha teia. Tudo bom? Venha cá, menininha. Não fuge de mim. Eu quero te mostrar a minha teia. Você não quer ver uma teia de aranha? De panda? De panda aranha? Não. Panda aranha. Hashtag panda aranha aí nos comentários. Bom. O ruim é que ela é um pouco lenta, né? Gente, dá de subir na mesa aqui. Opa! Eu encontrei alguma peçainha por aqui. Nossa, gente. Já abriram o... Acho que é tipo um cofre. É, vamos considerar. Tá, vou descer aqui, gente. Ah, não tem ninguém. Ah, não consigo passar? Sério? Ah. Ok, gente. Eu vou colocar uma teia minha aqui, ó. Oi, menininha. Vote aqui. Ai, gente. É muito ruim ser aranha. Ela é muito lerda. Ok. Eu sou uma aranha lerda, né? Tudo bom. Vou colocar uma teia minha aqui, ó. Né? Para as pessoas ficarem presas. Opa! O que que tem gente dançando aqui? Opa! Ataquei. Ataquei um, gente. Má, há, 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 gente. E eu vou girar. E eu vou girar aqui, gente. É a aranha que gira enquanto mata. Tudo bom? Tá. Eu acho que tem uma menininha ali. Ah, é a Nicole. Agora que eu fui reparar que era a Nicole, gente. Um salve, Nicole, gente. Vamos lá. Nicole e Mafi. Venha cá, Nicole e Mafi. Má, há, há, há. Ah, gente. Olha isso. Morri. Marquei mais um. Boa. Tá. Olha que legal, gente. Deve escalar aqui. Tá. Beleza. Estou gostando de uma aranha. Oh, peraí. Gente, eu não sabia disso. Tô chocada. Tá, beleza. Vamos... Nossa, eu vim parar no telhado. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui, né? Não. Gente, que massa. Será que o povo já abriu? Eu sinto que o povo... É, beleza. Tá, deixa ficar de olho aqui. Nossa, aqui pelo telhado é muito melhor de eu ver as coisas onde tá o povo e tudo mais. Eu caí. Caí. Ali, ó. Ali. Menininha. Vem dar um abraço aqui. Jojo. Ah. Ela saiu do jogo, gente. Ok. Ok. Eu pensando que eu ia conseguir pegar ela, mas daí ela saiu do jogo, né? Mas tudo bem. Ai, gente. Sou muito lerda. Socorro. Chega que tá me dando agonia aqui. Onde é que será que tem gente? Hum... Será que tem gente aqui atrás? Não sei. Não. Aqui atrás parece que não, gente. Eu acho que... Será que tem lá em cima? Ai, eu não gosto de ficar subindo lá em cima. Descendo, subindo. Ah, Evinha. É, Evinha. É, Evinha, mulher. Quanto tempo. Gente, eu conheço a Evinha há muito tempo. Tudo bom? Matei a Evinha. Ih, eu ganhei, gente. Uhul. Fui uma boa oranha. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui. Então, vamos lá, né? Será que vai ter capítulos igual o Pig? Eu não sei, né? Seria legal, né? Imagina. Ai, gente. Vamos lá. É, mas acho que vai ter sim. Porque como é uma historinha, né? Já teve uma historinha ali no início. Provavelmente vai ter. Aqui, já achei a primeira... Primeira chave. Essa eu sei onde é que vai. Pera. Ai, ela é do outro lado. Tá, eu tô com medo. Eu não quero dar de cara com a aranha. Mas eu acho que ela spawna lá fora, né? Ela sempre spawna lá fora. Ai, não tá abrindo. Abriu. Boa. Azul é lá em cima, né? Beleza. Enquanto a Evinha pega aquela ali, eu vou voltar lá. Ai, meu Deus. Alguém morreu. Tá, eu vou voltar lá. Ah, já pegaram. Tudo bom. Eu ia pegar aquela de volta. Mas tudo bem. Gente, eu não quero dar de cara com a aranha. Eu tô com medo, hein? Porque... É aranha Nicole. É aranha Mafi, gente. Eu tô com medo. Ai, ela tá vindo, gente. Ai, desculpa. É vindo pra que a porta da tua cara... Gente, amada. Gente, tá, 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 tá. Essa aqui, eu sei onde eu vou colocar. É lá em cima, no quarto. Ai, sai Nicole, Nicole. Por favor, não. Deixa eu sair. Não, não, não. Ai, que susto. Ai, gente. Morri. Não. Morri, morri. Não, gente. Ai, meu coração, que susto, gente. Eu tenho muito medo de aranha. Comentem se vocês têm medo de aranha. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like fantástico. De se inscrever aqui no canal, pois estamos rumo a um milhão de inscritos. Então, compartilha e se inscreve aí. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri